Bom dia, gente. Tudo bem? Deus abençoe cada um. Hoje é o dia dos banhos dos cachorros. Aí eu decidi mostrar que eu vou banhar cada um agora, mas estão todos dormindo, vou acordar eles. Que é o Rony. Diz aí, Rony, um legal povo. Rony! Vem cá! Passou direto. Rony, é tudo desse jeito. É direto, não para. Inventa de fazer pau, é direto batendo martelo, serrão, inventando coisa. Vou mostrar aqui uma das ideias que o Rony fez. Cuidado para não derrubar minha garrafa de café. Pega a extensão, não é melhor não? Cadê a extensão? Está aqui. Deu não para ligar, não? Tem que abrir isso aqui, o capô do carro. Já abriu aqui? O chave está aqui, já está aberto. Deixa eu abrir para tu. Aqui está aqui? Não. Perguntando a tua se tu abriu, não? Vou abrir aqui. Você consegue, né? É onde é lá embaixo, é? Não sei nem onde é mais. Consegui. Gente, se o carro está precisando de uma carga, eu não saio do carro de jeito nenhum. É difícil sair. Só sair naquele dia com os cachorros para dar vacina, uma injeção para antibiótico. O Rony não vai botar para carregar, porque ele não dirige ainda, né? Ele não se interessa ainda. Tentou tirar a carteira e não deu certo. Qual era aqui, hein? Eu já tenho a carteira, mas é difícil eu sair. Fico cheio de dor, de vida de diabetes. Positivo, vermelho e negativo no... É vermelho com o quê? Com preto? Não sei. Deixa eu me esquecer, teve uma paninha. Olha aqui, ó. Está acendeu a luz. O que foi? Ah, já sei porque ele está descarregando a cadeia dessa peça aí. Tem que comprar um. Onde, Val? Já a gente compra essa bala? Onde? Lá no depósito, entendeu? Depósito. Onde é que vende isso? Ah, onde vende coisa de carro. Vou comprar segunda-feira. Com o meu nome disso aí. Tem que olhar primeiro, Val. Não vai dar... Vai dar bucha aí. Deixa eu acender aqui a luz. Ixi, dá para acender a luz? Cadê o teu celular? Tu botou o vermelho no positivo? Ixi, tem que perguntar o Isaac. Eu esqueci onde é. Olha, tu olhou aqui. Tem que olhar primeiro, antes de ligar a energia. Ligou aí? Não, ninguém não. Olha aqui, está certo? Tira aí. Tira aí. Tem o mais no mesmo, né? É. Aqui é o mais, ó. Está vendo esse sinalzinho de mais? Esse aqui? Ele é menos. Agora eu vou perguntar lá se o vermelho é no mais. Vou perguntar ao menino. Espera aí. Tchau. Não liga agora não, que pode dar bucha aí no... Queimar? Minha! O pai dançando, gente. O meu pai já está dançando. O vermelho é no mais ou no menos? Sim. Eu vou dar ligar lá, pode dar bucha. Isso colombar. Isaac, sabe não? Você lembra não? Não tem o papel de mais pra mim. Está aqui, né? Não, olha. Não, olha na geladeira. Aqui, ó. Espera aí. Vermelho é no mais, velho. Não. No menos. Vermelho é no mais, velho. Vermelho é no mais, né? É, Isaac. Vermelho é no mais, é? É. E o preto negativo, né? Menos. Eu não me lembro mais. Agora ele é notado. Dança, rebelde. Não, estou direto. Não, estou direto. Como é que está dançando? Como é que está dançando? Mas não, você vai estar bem. O pessoal não vai ter o pé aí. Para trás e para frente. 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 Está bom. Está comendo o pão? Está bom, pai. Está bem. Meu filho está comendo o pão. É de mim, eu vou beber. Ele gosta de ser amostradinho. Não, gente, ó. Ele sabe. O menino sabe que está sendo gravado. Meu Deus do céu. Tchau. Não, vai tomar, bebinha. Está onde? No posto? Está andando aí. Eu vou lá saber se eu tomo. Porque eu tenho diabetes, né? Não. A menina mandou o link. Eu nem entrei ainda nesse link. Eu até comentei passar a vacina e morrer. Porque o Bolsonaro quer tomar. Eu vou mandar o Bolsonaro tomar e eu tomo. Oh, putaria. Rivaldo. Ela acha que é no vermelho mesmo. É. Bota aí. Anda. Bota. Eu quero dar uma volta nele de noite. Tomar um sorvete lá. Não sei se é, João. Vai. Sabe qual é o problema desse carro? Essa braceleta. Está enferrujada demais. Viu, Rivaldo? Tem que comprar braceleta nova. Você botar numa bateria. É. Tem que comprar um bichu desse aqui, ó. Para trocar. Tem que comprar. Tem que comprar. Vou sempre só um pouquinho. Depois caiu. Eu vou botar o bichu. Vamos ver se tiver isso aí. Bota lá o vermelho e liga. Bota no vermelho logo, homem. É a disso? Foi. O que é isso? Ela estava notando lá, mas perdeu o papelzinho. Mas eu acho que é no vermelho. É isso aí. Ela sabe? Sabe. Tem que saber. A mesa, se eu botar mais pra lá, né? Porque senão vamos bater. Não vamos bater.